Ah, meu caralho, o jacaré adoro! Cunhudo! Olha, ele cai! É, eu vou! Não ganhei eu! Agora! Cara, aquele em cada hora, hein! Porém, já cai! Ah, o do Adani? Quem era o do Adani? Agora não é! Ei, pardão! Tô filmando! Parar aqui, nossa! Tô trancado assim! Por que tá trancado? Tô arrumando! Ah, eu consegui! É caminho pra táxi aí! Olha que te dão! Te dão! Olha que te dão, Lucas! Tá forte! Tô de dois HS! Tá forte! Aí te dão um verso de curva! Aham! Aham! Olha a obra aí! Tá forte! E vai ficar velho! Que público vem morar! Não pode ser que aconteça! Que nós são trigoná! Desculpa, não é escolhido Ele é lá de Paranaguá também? Não, não A direção, serviu? Aquele campeonato, ele já vem em Paranaguá O Sabiá? O Sabiá? O Sabiá? O Sabiá? O Sabiá? Barilhinho Aquele campeonato já Alô Paranaguá A porta Também da máquina, fechou Da máquina O cara vai enrochando meu canal ainda Olha aqui Executivo A gente viu ele ali fora, não viu? É teu amigo né? Não, meu amigo tem Olha o fone embaixo dele Fone 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 Ela bota em cima Olha que pisão, Lucas Uh, bosta Deixa eu falar meu ranking Você vê a partida que vai funcionar, não? É lá em cima É direto, estamos caminhões Caminhões, a máquina Saiu o cone do cara Ah, pare com isso Eu já vi ele parado ali Desculpa, ele tem passado o cone O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pô, agora estou aqui O que é isso? O que é isso? Coloca-o, não me dai do puto O que é isso? 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 Não, não. 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 Um, 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 um. Comm... ...no... ...no, e um todos... ... Se esta era aislada ou éZtxa? ... um Ia aulado Aulado publicadoal nada... ... o outro heartfelt... ... o terceiro verso da casa está sendo lourado... ... o outro momento... Mas, por que a gente tá falando ? Eu tô falando no porto 2, lá do porto top line que a gente tá descobriendo no porto do porto do P Stradei , lá tinha uma roda descalhando E a gente tá tão bem alto, tá em cima Quem tem os grandes top lines muito high line Mas top line, não é, top line, eles estão rolando o Brasil . . . . . . Vamos ver, vamos lá, vamos lá E isso é tranquilo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é o filho? O que é o pai? Se inscreva no canal.